Por muito tempo adei no mundo a vagar Meu coração era frio e só estava para acabar Mas só bastou Cristo entrar pra tudo mudar Tudo em um lugar Agora eu sei que meu Jesus me amou Quando naquela cruz ele me salvou Nasci bem meu coração Jesus entrou e veio morar E agora ele deseja te transformar Nasci bem meu coração Jesus entrou e veio morar E agora ele deseja te transformar Eu sei você deixar Música Sempre em meu coração Jesus entrou e veio morar E agora ele deseja te transformar É só você deixar É só você deixar É só você deixar Jesus te transformar É só você deixar É só você deixar Jesus te transformar É só você deixar É só você deixar É só você deixar E se o meu povo que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha paz Se humilhar E se cometer Os seus maus caminhos Então Eu ouvirei Virei dos céus E perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra E sararei a sua terra E se o meu povo que se chama E se o meu povo que se chama Pelo meu nome Pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha paz E se cometer Dos seus maus caminhos Então Eu ouvirei Dos céus E perdoarei Os seus pecados E sararei Os seus maus caminhos E sararei Os seus maus caminhos E sararei Os seus maus caminhos Os seus maus caminhos Que a cruz Que a cruz Foi seu amor Foi seu amor Que fez Eterna salvação Foi seu amor O amor de Deus Se minha vida Eu te dou Pecado Pecado meu Na rua de cruz Que a cruz Eterna salvação O preço quis pagar Foi seu amor Que fez qualquer parceiro Seu amor Foi seu amor O amor de Deus Foi seu amor Que eu disse Minha vida eu te dou Foi seu querer Que o ressurgiu Foi seu querer Que me ungiu E nessa graça Que satisfação Foi seu querer Que eu disse Agora vens a salvação Foi seu amor Que eu disse E agora vens a salvação 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 Quando o rei Jesus Que é morar comigo E trouxeram seu amor A todos nós A todos nós Morte e guerra passarão Paz na terra haverá Quando o rei Jesus Vier morar comigo Amigo Eu não temerei Eu não temerei Eu não temerei Nem o ódio Na terra Nem o ataque Que do leão feroz Nenhum estrondo de almas na guerra De Jesus somente ouvirei a voz Quando o bem Jesus vier morar comigo E trouxeram o seu amor a todos nós Morte e guerra passarão Paz na terra haverá Quando o bem Jesus vier morar comigo Quando o bem Jesus vier morar comigo E trouxeram o seu amor a todos nós Morte e guerra passarão Paz na terra haverá Quando o bem Jesus vier morar comigo Quando o bem Jesus vier morar comigo E trouxeram o seu amor a todos nós Morte e guerra passarão Paz na terra haverá Paz na terra haverá Quando o bem Jesus vier morar comigo E trouxeram o seu amor a todos nós Morte e guerra passarão Paz na terra haverá Quando o bem Jesus vier morar comigo Quando o bem Jesus vier morar comigo E trouxeram o seu amor a todos nós Morte e guerra passarão Paz na terra haverá Paz na terra haverá Quando o bem Jesus vier morar comigo Quando o bem Jesus vier morar comigo Pois ele sempre está comigo Sempre ao meu lado ele está Em qualquer lugar por onde andar Jesus está sempre presente Lá dentro do meu coração Por isso vivo sempre alegre E levo a virar sorrir Por isso vou cantando esta canção Por isso vivo sempre alegre Jesus é meu melhor amigo Pois ele sempre está comigo Sempre ao meu lado ele está Em qualquer lugar por onde andar Jesus está sempre presente Lá dentro do meu coração Por isso vivo sempre alegre E levo a vida sorrir E levo a vida sorrir Por isso vou cantando esta canção Jesus é meu melhor amigo Jesus é meu melhor amigo Pois ele sempre está comigo Sempre ao meu lado ele está Por isso vivo sempre alegre E levo a vida sorrir 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 Por isso vou cantando esta canção Esta canção A CIDADE NO BRASIL 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 Onde for, no teu andar vazio de escuridão No caminho pesado de solidão Cristo caminha bem junto de ti Ele te ama e quer mostrar-te a luz A luz gloriosa, santa, celestial É nova vida em Cristo Nova vida eterno Ninguém amigo te condenará Cristo te ama Cristo te ama Cristo te ama E quer te libertar Te libertar Te libertar Tão suave como a luz da manhã É o amor de Jesus Sobre mim Vem banhar Vem banhar Nada foge ao seu fulgor Para todos venho aqui Sobre boas e sobre maus Seu amor é sempre igual Tão suave como a luz da manhã Tão suave como a luz da manhã Eu perdão de Jesus para mim Vem falar-me da cruz Liberdade produz Tão suave como a luz da manhã Penetrante e movente Nada foge ao seu fulgor Para todos venho aqui Sobre boas e sobre maus Seu perdão é sempre igual Tão suave como a luz da manhã 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 Somos do terceiro mundo O poder não está aqui Mas se um dia Cristo aqui morar Será feliz este país Feliz será a nação Cujo Deus é o Senhor Feliz será a nação E o tempo salvador O clamor dos descontentes Desamor, miséria, frustrações Injustiças, tantas dívidas E reivindicações Só Deus pode sanar Os problemas dessa terra Só Deus pode sanar Nossa gente, nosso chão Feliz será a nação Cujo Deus é o Senhor Amém 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 Ele ama o mundo inteiro, e é Ele quem te diz. Feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Obrigado por assistir.